O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecados Armado, tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e deusado Quem é traidor E o bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar de saber E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando faz só o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar de saber E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecados Armado, tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e deusado Quem é traidor Quem é traidor O bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar de saber E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando faz só o bem Quando faz só o bem O céu do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar de saber E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem quando faz o bem quando faz o bem Só uma hora, só uma hora Legenda Adriana Zanotto